Este vídeo é patrocinado por Games4Fun E aí galera, aqui é o Leão da Central e agora vamos conferir todas as últimas notícias do mundo dos games, beleza? Vamos começar com as notícias sobre o campeonato mundial de Injustice 2 que já comentamos previamente aqui no canal. O torneio irá abranger tanto profissionais como amadores em várias etapas regionais. As finais dos campeonatos tanto no Brasil como em toda a América Latina irão ser decididas aqui em São Paulo, na eSports Arena da Webidia, nos dias 12 e 13 de agosto. Após a decisão do país, o vencedor da América Latina irá para o final mundial nos Estados Unidos. Também tivemos o anúncio de três parcerias do torneio do Brasil, com a Saraiva hospedando as etapas eliminatórias presenciais em lojas selecionadas. O IGN Brasil dando apoio na execução das etapas eliminatórias online e o Esporte Interativo dando cobertura e transmitindo as finais em São Paulo. Maiores informações sobre o torneio sairão em breve, portanto fique de olho aqui na Central. Logo no início do ano, a Ubisoft confirmou que de fato estaria trabalhando em um jogo de Avatar, aquele azul, lembra? Dos índios? Então, mas desde então, a empresa não vem se pronunciando mais sobre o tal jogo inspirado no filme. Contudo, ao que parece, tudo indica que não será para tão breve, uma vez que aparentemente ele não vai sair até antes de abril de 2020. Parece se tratar de uma estratégia de mercado, já que a Ubisoft quer que o jogo chegue ao público quando sair a sequência do filme Avatar 2. Segundo alguns dados, o próximo filme de Avatar estará nos cinemas em 18 de dezembro de 2020, e seria justamente essa janela entre 1 de abril de 2020 e 31 de março de 2021 e este lançamento. O jogo está programado para chegar ao PC, mas não tem plataformas confirmadas. O jogo utilizará o mesmo molde de The Division, com a provável mecânica em mundo aberto. E parece que Destiny está ficando cada vez mais presente entre as notícias, uma vez que logo ele será lançado para o público. Tivemos a apresentação da Bungie com um trailer cinematográfico, com cenas do mundo do jogo que deixou a hype do jogo bem maior. Na nova trama de Destiny 2, a última cidade na Terra caiu perante uma força destruidora, liderada por Gaú, um comandante da região vermelha. Os guardiões estão ficando sem poderes, e os poucos sobreviventes partiram. Você irá se aventurar pelo sistema solar, descobrindo novos mundos, armas e habilidades de combate. E para derrotar a Legião Vermelha e o seu líder, Gaul, você terá de reunir heróis sobreviventes da cidade para lutarem juntos e, enfim, reivindicar o seu mundo. Aqueles que fizerem a pré-venda do jogo ganharão acesso à beta e também a uma pequena estátua do Exocade 6. Além do trailer, a Bungie também demonstrou estar antenada aos feedbacks dos fãs, dando bastante ênfase em sua campanha, declarando que os lobos solitários também serão bem-vindos. Alguns pontos de melhorias mencionados no jogo são Campanhas com mais cinemáticas Mais possibilidades de cooperativo Lobos solitários terão missões solo e histórias para curtir Maiores preocupações com detalhes de enredo Exploração do mundo melhorada com patrulhas e bem mais atividades E não será mais necessário ficar retornando à órbita Fora isso, teremos quatro novos mundos com muitas coisas e personagens para serem descobertos Fique de olho, pois Destiny 2 será lançado em breve Provavelmente você nunca deve ter imaginado um jogo do Exterminador do Futuro Pelo menos, não para mobile Mas acredite, ele acabou de sair Terminator Genisys Future War é um MMO de estratégia Na qual o jogador deve escolher se ele irá jogar pela resistência Ou se irá ajudar as máquinas a dominar o mundo A história se passa depois de Exterminador do Futuro, Genesis Pode ser que o filme não seja o melhor da franquia, mas talvez o jogo possa salvar um pouco dessa história Ou não né Terminator Genisys Future War já está disponível gratuitamente para iOS e Android A remasterização de Final Fantasy 7 colocou o ponto final dos Final Fantasy lançados para PS2 E assim o fim das remasterizações da franquia Takashi Katano, diretor do jogo, mencionou que seria bem mais interessante refazer títulos mais antigos Em vez de remasterizá-los Ele alegou que Final Fantasy 7 é um jogo de Playstation 2 E olhando para outros títulos da série Tecnologicamente, qualquer coisa anterior ao Playstation 2 É difícil de se remasterizar para uma qualidade aceitável O que significa que o próximo jogo pode vir a ser um remake total A declaração faz bastante sentido Se for levada em conta que aquela versão de Final Fantasy 7 Girou a ira de muitos fãs da série Porém, a ideia de um remake de Final Fantasy 7 também agradou muito o público Que estava aguardando ansiosamente por mais informações da série Quando questionado sobre qual seria o candidato a remake Katano informou que é a escolha dos fãs Os produtores estão dispostos a ouvir quem joga Afinal, são os próprios fãs que querem um remake ou remasterização Interessante, não é não? A escolha pode estar um pouco distante Visto que nem mesmo Final Fantasy 7 Remake tem uma data de lançamento O game provavelmente sairá para Playstation 4 primeiro Mas como já dissemos, não existem datas oficiais E saiu mais uma animação do projeto League of Legends Workshop Com o título de medo, Darius está caminhando entre os lobos selvagens Falando sobre a diferença de predadores e presas Dessa vez, o curta é um 3D Bem diferente das duas anteriores que tinham um formato 2D Se você é fã de LoL, então corre para assistir e se curta Porque ele também está dublado em português Dá uma checada lá Com o sucesso de Life is Strange O grupo Don't Not fez um vídeo em agradecimento Pelas 3 milhões de cópias vendidas pelo primeiro título da franquia E também revelaram que estão trabalhando em um novo título Disseram que não podem esperar para contar tudo quando chegar a hora Mas que por enquanto estão trabalhando duro Para garantir que seja o melhor jogo que eles poderiam fazer Apesar da boa notícia, infelizmente a Don't Not confirmou que o título não estará na E3 este ano Teremos que esperar mais um pouco para ter outras notícias do Life is Strange Mas pelo menos a gente já sabe que uma sequel está sendo feita E isso já deixa a gente menos preocupado Galera, essas foram as notícias de hoje Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like Comente a sua opinião sobre essas notícias E compartilhe ela com os seus amigos Se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever E clicar no nosso sininho de notificações Para não perder nossos uploads diários Galera, aqui foi o Lion Muito obrigado pela sua atenção e pela sua paciência Eu espero que vocês tenham um ótimo dia E uma boa sorte nos campos de batalha